Filho, filho, acorda, acorda, a gente tem que ir, a gente tem que ir, eles estão chegando, e o fogo tá quase aqui. Ó, escuta, presta atenção, presta atenção, esse é a nossa única saída, tá? E a gente tá sem tempo. Vai, vai, vai na frente, eu te protejo. Mãe, acho que a gente não vai conseguir. Seu pai tá lá fora, a gente vai conseguir por ele, tá? A gente vai conseguir. A gente vai conseguir, tá quase. Não, não respira isso, calma. Eu trouxe. Sobe. Merda, merda. Aqui, coloca isso. Coloca isso. Pronto. Pronto. Ah, droga, e agora? Vem cá, vem cá. Vai ficar tudo bem. Vem. Vem, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu vou... Que droga. Você tá vendo alguma saída? Mãe, acho que eu tô começando a ficar com sono. Não. Não dorme agora. Agora não. A gente vai ficar bem. A gente vai ficar bem, eu prometo. A gente vai ficar bem. E a gente vai ver o meu pai. A gente vai ficar bem, eu juro. Vai ficar tudo bem, só não dorme agora. Qual a hora? É a uma hora que a gente vai perceber. Qual a hora?